Mas onde foi que você estava, genal? Abra sua porta, mariquinha, abra sua porta Seu amor está de volta, mariquinha, abra sua porta Mas não, bota lá quando tu estava, lá pro cabaré Doido pra te beijar Eu não quero beijo não Abra sua porta Você vai dormir aí fora com o cachorro Eu não abro Abra a porta, mariquinha Mas eu não abro não, de jeito maneira Você vem da pangodeira, vai curar sua canseira Bem longe do meu colchão, genal? Abra a porta, mariquinha Mas eu não abro não, homem Hoje você vem da pangodeira, vai curar sua canseira Vai bem longe do meu colchão Oh, mariquinha, abra a porta e não reclama Mas mostra que você me ama, que eu não quero discussão Mas eu discuto mesmo Você queria que seu bem fosse bocó Pra te levar no forró e depois ficar na mão Não abro a porta, mariquinha Mas eu já falei que eu não abro não Hoje você vem da pangodeira, vai curar sua canseira Mas bem longe do meu colchão Mas você gosta de festa, gosta? Por que não ficou por lá? Você não quis me levar, mas eu sei por que razão, genaro Vai no forró, paqueragem moé alheia Quando volta fica assim me tapeando Só pedindo meu perdão, mas eu não perdoo Mariquinha, eu tô ficando nervoso E quando eu fico nervoso, pra mim meia, duas e seis Abra essa porta Mas eu não abro não Hoje você vem da pangodeira, vai curar sua canseira Bem longe do meu colchão Oh mariquinha, não levei você comigo Tive medo do perigo desse tal de Ricardão Mas quem é Ricardão? Fui no forró Mas agora tô de volta Venha já abrir a porta Que eu não durmo fora não Abra essa porta, maniquinha Mas eu não abro não Você vem do cabaré Vai curar sua canseira Mas bem longe dessa mulher Eu já falei que eu não vou abrir a porta, genaro E peço que você volte Sem fazer reclamação, homem Se eu abrir Já sei o que eu vou fazer Você vai ter que remer Mas sabe de onde? Sabe de onde? É no pau de macarrão Ai mariquinha, eu tô ficando azedo E quando eu fico azedo, nem açúcar me endossa Uai Tafado Você vem da pangodeira, vai curar sua canseira Bem longe do meu colchão, genaro Ai que frio, mariquinha Abra essa porta Mas eu não abro não Você vem do cabaré Vai curar sua canseira Bem longe dessa mulher Mas bem longe, bem longe Do meu colchão também, genaro Bem longe do meu colchão Vai embora, genaro Essa mariquinha ruim Nada essa porra Tô triste com você